O meu amor me deixou, reformi a identidade Não sei mais nem onde estou, nem onde há realidade Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro não se teria partido E se partisse colar com cola de maresia Eu amava e desamava cerveja com poesia Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar Não só o rio de janeiro, a ilha, o silão e o mar Leste, oeste, norte e sul, onde o homem se situa Quando o sol sofre o azul, ou quando o mar ou a lua Não buscaria o conforto, nem pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro, não erraria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Um amor em cada porto Um amor em cada porto